Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de astroner galera isso mesmo onde estamos aqui eu consegui fazer bastante progresso em off para mim tá aprendendo um pouco para falar um pouco do jogo para vocês então galera eu vi que o feedback foi bom né então espero aí que vocês venham ajudar a gente entendeu vendo aquele apoio para gente galera eu fiz aqui o sistema aqui ó dos cordões aonde eu consigo andar bem longe cara e ali tem uma localização boa para mim tá pegando um pouco de item cara deixa eu ver aqui que que eu vou precisar para andar para fazer mais cordões cara não ainda não eu vou precisar de composto deixa eu ver o que mais que eu preciso aqui cara deixa eu ver não é aqui metralha preciso de titânio cobre né eu preciso mais o que eu quero fazer galera deixa eu ver aqui cadê tanque gera gerador galera a gente precisa fazer um gerador gerador precisa de cobre e aonde eu vou achar cobre não sei mas vamos lá o que 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 é aquilo cara com um negócio tipo redondo aqui ó parece uma auréola uma auréola vamos lá galera então vamos tá pegando aqui um pouco de energia tem composto ali na frente é onde eu vou ó tem resina aqui cara preciso de resina vamos ver aqui opa deixa eu pegar resina como é que pega cara não não é aqui é aqui aí peguei já coloquei no inventário olha só cara tem alguns itens aqui o que é isso resina cara muita resina é isso aí cara mais resina beleza galera a gente conseguiu uma quantidade boa de resina o que é isso cara deixa eu ver como é que tá a bateria do controle aqui tá boa cara não sei o que aconteceu aqui que ele deu uma desligada vamos lá vamos lá agora o que que a gente vai tá fazendo a gente vai tá terminando ali a nossa base como assim metralha dá pra fazer base dá pra fazer base mesa de craft né no caso a craft table ou sei lá mesa de sei lá cara eu não sei como é que chama aqui que a gente vai aprender agora e como é que faz metralha peraí calma vamos andar aqui pelo nosso cordão basicamente a gente tá preso por um cordão umbilical cara tá vendo aqui ó aqui ó expandi aí o que que eu vou fazer agora eu vou abrir aqui o meu inventário vou aqui cadê resina 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 orgânico resina aí eu vou pegar aqui a resina cara vou fechar aqui o inventário e vou colocar aqui ó pronto coloquei uma resina tá faltando outra aí eu venho aqui pego a resina ó com rt fecho e coloca aqui ó pronto expandiu vamos ver o que vai virar opa caraca velho dá uma olhada no que virou isso aqui não sei o que nem o que virou mas é a mesa cara impressora dá pra gente tá fazendo deixa eu ver aqui e agora como é que eu mexo ali como é que eu mexo ali cara como é que eu mexo opa e aí cara como é que a gente mexe aí não não é isso aqui eu deveria tá tem um negócio aqui pra mexer aqui cara porque tipo cadê aqui ó apertar o botãozinho aqui sei lá não é aqui que eu quero não não quero expandir aqui eu quero expandir aqui ó como é que nós faz aqui olha lá o bagulho ali dá pra expandir pra lá pra cá cara mas e aqui e aqui agora aqui cobre eu tenho cobre vamos ver aqui vamos ver tá beleza deixa eu ver se eu tenho cobre aqui orgânico resina energia orgânico e resina cara não temos o que a gente precisa deixa eu ver aqui deixa eu fechar aqui o inventário não dá pra mexer ah tá dá pra mexer agora ó ah tá eu tenho que ficar longe ó vem aqui aperto aqui e vou aqui ó tá vendo ó aí eu consigo apertar ó hangar de veículo impressora e pesquisa eu preciso de composição eu preciso de composto eu preciso de composto fundição o que que é isso vamos ver o que que eu preciso de composto vamos ver eu tenho composto aqui orgânico energia orgânico resina 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 não tem o composto galera vamos lá ah deixou eu não é Composto pra fazer o solar Lítio pra fazer E os compostos, cara Eu acho que eu tô precisando muito de composto Deixa eu dar uma olhada aqui Fundição Angar de veículo, preciso de alumínio Cobre e composto é o pesquisa Vamos deixar no pesquisa aqui Vamos ver se a gente acha composto Pra gente tá fazendo esse negócio Preciso de dois Preciso de dois compostos Vamos atrás de composto, ali na frente tem Eu sei que tem que eu... O que é isso aqui? Orgânico Dá pra mim tá fazendo Opa aqui Vamos guardar aqui que o orgânico dá pra mim fazer o que? Dá pra mim fazer os cordões, não dá? Quantos? Ah, o orgânico não, é o composto, né galera O orgânico eu posso O orgânico eu posso tirar daqui do inventário Pra ficar o inventário um pouco Depois a gente pega o orgânico Deixa eu colocar aqui o orgânico Vamos pegar esse orgânico aqui e colocar aqui também Vamos colocar esse outro orgânico aqui E pronto Agora a gente tem Deixa eu colocar aqui Pronto, organizando Organizando Energia, galera Eu vou colocar aqui Não, vou deixar aqui a energia Que a gente nunca sabe quanto Que a gente vai precisar Então vamos lá, galera Aprendi algumas coisas com o jogo Logicamente que o jogo ainda tem muito O que ensinar Galera, e o principal Tem tempestade solar Tem sistema De umas tempestades loucas aqui Tem muita coisa nova, cara Resina Ó a resina Ó o composto ali na frente, ó Tá vendo? Então dá pra mim pegar vários compostos ali, ó Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar o meu Ó, composto, cara Aqui, ó Tá vendo? É muito composto Aí se você apertar o outro botão Ele começa Já pegamos um Deixa eu ver aqui, cara Que eu vou precisar de bastante cordão, galera Então a gente vai precisar, tá? A energia acaba muito rápido também, galera Então isso daí vai ser Meio que complicado aqui pra gente, hein? Ó, mais composto Mais Mais Tem mais ali, cara Nossa, tem muito composto, cara Paga ali Enquanto tá dando pra pegar, galera Eu tô minerando Enquanto tá aparecendo Eu tô minerando Ó aí Quanto composto, cara Pronto, acho que acabou Acho que composto já era Galera, dá pra mim tá fazendo Deixa eu ver aqui Tem mais composto ali na frente Vamos fazer o seguinte Dá pra mim fazer cordões? Eu vou fazer Cordões Pronto Beleza, galera Já estamos com cordões Agora Pra colocar o cordão, galera Vocês colocam a setinha pra baixo Isso aí foi dica de um inscrito Ele falou pra mim Trária, coloca a cordinha pra baixo Que dá pra você colocar os cordões Pronto, ó Tá vendo? Aí eu vou Expandindo Opa, aqui, ó Mais composto Dá pra mim fazer Uma guia aqui Pra onde eu quiser, cara Mais composto aqui, ó Opa, volta Volta Aí, ó Eu coloco no limite Que dá, ó Que é mais ou menos aqui Pronto Agora eu pego a arminha aqui Vamos Pegando composto aqui Porque eu vou precisar de bastante composto, galera Pra gente tá fazendo Nosso esqueminha aqui, cara Fazendo as nossas Esqueminha aqui, ó Como é que chama? Cão guia, né? Que você coloca uma cordinha Pra o cachorro não sair de perto Cara, o problema é que aqui Eu tô fazendo tanto buraco Que é perigoso Eu até cair ali dentro Deixa eu ver aqui Olha só, cara É uma caverna aqui Vamos descer ali pra ver? Não, cara Volta Aê, pronto Vamos explorar aqui, ó É uma caverna, não é? É uma caverna, galera Vamos explorar a caverna? Explorando a caverna, cara Eu acho que agora vai ser legal Agora vai ser bacana, cara Vamos lá Deixa eu colocar aqui Vamos ver até onde é que Opa, o máximo é aqui Pronto Vamos lá, galera Vamos explorar a caverna aí Porque É o que a gente vai precisar Não sei se tem bicho, galera Não sei se tem, tipo, algum animal Que possa nos machucar Que possa nos Que isso aqui, cara Esse negócio brilhante aqui Deixa eu ver aqui A energia, cara Tem muito material aqui Dá uma olhada aqui pra vocês verem Tem muito material Olha só, cara Quanto Material temos aqui, ó Galera Achamos um Um lugarzinho top aqui, cara Olha lá Desconhecido O que que seria aquilo Só que daí pra mim Descer aí Vai ser meio complicado, né Não vai ser não, cara Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que é isso aqui Se a gente consegue descer por ali Vamos fazer, tipo, uma rampa aqui O que vocês acham? Será que dá? Será que rola? Vamos fazer uma rampa aqui, ó Quer ver? Vem meio devagar aqui Assim, ó Descendo Aê Caraca, velho Dá pra descer aqui? Dá? Vamos lá Dá pra descer Mas depois subir Eu não consigo, cara E aí? Como é que a gente faz? E o medão de cair lá embaixo? É, galera Não sei não, hein Tô achando que essa Essa descoberta aqui Não foi muito bacana, não Ah, tem um buraco Se eu cair aqui embaixo Já era Então dá pra gente fazer o seguinte Vamos lá Aê, ó Já, já, já Já descobri o esquema aqui Pera aí Primeiramente a gente vem aqui, ó E vai fazendo isso aqui, ó Viu? Pronto, galera Aí, ó Deixa eu só colocar Cadê, cara? Nossa, cara Eu preciso de Eu preciso de fazer cordões Eu tô sem cordão Tô sem cordão Vamos fazer o cordão Pera aí Vamos fazer o cordão Vamos fazer um pouco de cordão aqui Que pelo menos a gente fica mais tranquilo Vamos lá Pronto Agora sim Agora eu coloco aqui, ó Não, não é pra cair não, tio Vamos aqui, ó Pronto Aí, galera Pronto, ó Opa Vamos descer aqui, cara Vai Opa Aí sim, ó Conseguimos descer aqui, galera Conseguimos descer aqui Eu acho que Basicamente é uma das Que que é isso, cara? Como se isso aí Tivesse vivo, cara É, basicamente É como se tivesse vivo, galera Vou colocar aqui O que é isso, cara? O bagulho parece que Não sei se vocês viram ali Parece que o negócio vem em cima Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar aqui Pronto Desconhecido Desconhecido Pesquisar Como é que eu faço pra pesquisar, cara? Ah, tá Eu tenho que fazer aquele bagulho de pesquisa, galera Então vamos lá Pera aí Olha a hidrazina, cara Não sei o que é isso Olha a hidrazina O que que é isso? Não sei Consegui uma hidrazina Vamos lá Vamos pegar mais um pouco de hidrazina aqui Galera, conseguimos aqui Uma caverninha bem bacana aqui, ó Tá caindo tudo a hidrazina pra fora Vamos ver aqui Ah, combustível, cara Dá um louco, velho Vem aqui, papai Vem aqui Ah, tá cheio Vamos ver o que que dá pra gente descartar Temos hidrazina Temos composto Temos cordões Temos resina Temos energia E agora eu vou fazer mais cordões Hum, jogou fora o cordão, hein Vamos pegar mais um cordão Fazer mais um pouco aqui Pronto Fazer mais um cordão Esse aqui nós joga fora Pronto Esse aí fica aí Pronto Agora nós pegamos esse hidrazina aqui Ah, agora não dá mais pra pegar, galera Depois que você descarta Não dá mais pra pegar Mas galera Olha só que bacana Uma Uma baita De uma De uma caverna gigantesca Que basicamente Tem de tudo aqui, cara Não sei Vamos lá Vamos lá O que que é isso aqui, cara? Olha só Um terreno totalmente novo Explorando as cavernas, cara Explorando as cavernas Vamos lá Ementada Você é louco, Ementada Vai entrando Não sabe o que que tem aí Então a gente precisa explorar, galera Já que a gente tem condição Vamos aqui Vamos aqui Olha lá, galera Vamos colocando aqui Os nossos cordões E vamos explorando Opa Vai pra cá Aí Galera, mas é o seguinte Se eu for explorar O vídeo vai ficar muito longo, cara Então a gente vai voltar Vamos levar os nossos itens Que a gente conquistou Lembrando que esse negócio aqui, ó Dá uma olhada aí pra vocês verem Tem muita coisa Então eu preciso do que? Que eu tava atrás de composto? É isso? Aí, ó Dá pra subir aqui, ó De boa, galera Olha lá Já temos tudo que a gente precisa aqui, ó Tem energia ali pra depois estar coletando Tem bastante item Estamos tranquilos Estamos abastecidos Depois a gente vai tá vendo Como é que faz pra tá fazendo uma base Alguma coisa do gênero Espero que nenhum bicho vem e desligue, né Não sei se tem bicho aqui, galera Vocês deixem nos comentários aí Fala metralha Tem bicho sim, cara Deixa eu ver Tem composto aqui, galera Deixa eu ver aqui como é que tá a mochila Vou tirar esses cordões daqui Vou tirar essa resina daqui Depois a gente pega mais Porque eu vou pegar composto aqui Eu esqueci Vou precisar de composto, cara Cadê mais aqui? Beleza Porque eu vou precisar de composto, galera Lembra? A gente tá fazendo os itens lá Vamos chegar na base Pra ver o que a gente tem pra fazer Vamos aqui, ó Aí, ó Vamos aqui O que é isso aqui, cara? Resina Depois a gente pega É resina ou composto que a gente precisa? Não sei, cara Eu vou lá Eu vou lá levar lá Vamos ver o que a gente precisa Cara, cordão Nossa, cara Depois que eu aprendi Como é que eu coloco cordão É um atrás do outro Só colocando cordão E fica mais fácil também Pra gente se locomover Pra gente ter energia Ter tudo Temos orgânico ali Tem tudo ali, ó Composto, galera Preciso de dois compostos ali Vamos ver o que vai dar pra fazer primeiro Depois a gente tá Finalizando o vídeo Deixa eu ver Preciso do quê? Cadê dois compostos? Composto, composto Composto Pronto Mas por que isso aqui não tá ligado, cara? Ah, tá Isso aqui não tem energia, cara Pega daqui, então Aí, ó Pega daqui Vamos pegar daqui Vou energizando daqui, cara Já que não tem energia Vamos ver se a gente acha um composto por ali Só pra Pra mim fazer aquele negócio lá, galera E tem bastante caverna pra tá explorando, ó Dá uma olhada aí, ó Ó, composto, galera Composto Opa, vem, vai pra cá Mitralha Isso Ó, minério de composto, cara Cadê? Cadê, cara? Tava marcando composto aqui Não tô vendo Sem energia, cara Ah, não Galera, é o seguinte Deixa eu ver aqui Será que tem composto aqui? Olha só Dá uma olhada aqui, galera Vocês tão vendo aqui embaixo? É uma caverna aqui embaixo Se eu quebrar isso aqui Já era Vê se a gente acha mais uns dois compostos Mais um composto eu preciso Deixa eu ver aqui Mais um só Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Cara, não tô achando composto, cara Tô colocando aqui Opa, aí sim, ó Evoluindo, cara Vamos lá Vai ser aquele escão guia, cara Que tem aquela corrente Eu não consigo ir mais Sem composto Sem nada aqui Pra tá fazendo as coisas Tem aqui? Vou dar uma andada Vou dar uma andada Vou dar uma de louco Se a gente acha Só um pouco de composto aqui Se não achar A gente volta Tá difícil, hein, galera De achar composto Uma coisa assim Tão Tão básica, né Tão básica Que a gente não tá achando Mas, galera Então vamos fazer o seguinte Vou tá finalizando o vídeo O que vocês acham melhor, né, galera Pelo menos a gente finaliza o vídeo aqui Deixa eu ver se eu acho por aqui Tem algum composto aqui? Não, não tem composto Mas tem um buraco Tem um buraco agora Que o tio Metal fez ali E, mano, explode o like aí Mete aquele dedo gostoso no like Dá aquele apoio pra gente, mano A gente tá tentando fazer aí A melhor coisa pra vocês Cara, é entender o jogo É entender o jogo A gente tá entendendo o jogo Tão tentando fazer com que o jogo Fique top, né Lembrando que o jogo ainda Ele está em preview ainda Ele tem muito que mudar ainda Tem muito que melhorar, né O pessoal mesmo já falou Que o feedback da gente Vai fazer com que o jogo Fique top Então a gente vai precisar muito Da ajuda de vocês aí Pra tá fazendo com que o negócio aconteça, cara Então Pra acontecer Depende de nós Então Metal Gamer Com mais um vídeo pra vocês Deixa eu salvar aqui, cara Antes que eu me esqueça E tamo junto É nóis Valeu, Metal Gamer Tchau